Estas eleições autárquicas lida com essa dura possibilidade para uma coligação aladada nas jornadas das medidas de crise. Como é que o senhor vê este desafio, esta declaração, nos resultados eleitorais, particularmente no que aconteceu na vitória da coligação? É claro que é sempre salutar o entendimento dos democratas em unir esforços para derrubar o regime jardinista. É claro que ainda é prematuro falarmos sobre uma coligação para as regionais, ainda falta muito tempo, muita água vai correr debaixo das pontes, mas não ajeitamos essa possibilidade. No entanto, nós sabemos que o nosso partido tem sempre reservas em relação ao Partido Socialista, que o Partido Socialista é um partido do sistema, é um partido dos grandes senhores do dinheiro. E não esqueçamos que quem abriu a porta de entrada para a direita reacionária neoliberal, que governa o nosso país, foi o Partido Socialista. Está disponível para entrar nessa divulgação? Estamos disponíveis, mas isso tem que ser bem negociado, porque nós não vamos calcionar políticas de direita como aquelas que o Partido Socialista tem feito. Corre para eu que o senhor não gostou dos resultados eleitorais na Câmara do Funchal, no sentido em que não tem um variador, alguém na variação? Não, nenhum partido tem um variador propriamente dito, que os variadores são independentes, são próximos dos partidos. Nós temos um senhor, que é o senhor Edgar Silva, que é, ele é, Edgar, não é Silva, é, é, Edgar Silva, ele, portanto, ele está próximo de nós, do nosso partido, da nossa luta, mas propriamente temos que esclarecer os nossos ouvintes que os variadores eleitos são independentes, eles não são propriamente membros dos partidos. E não são, o senhor Edgar Silva não é membro do nosso partido, assim como os outros também não são, são pessoas independentes, são próximas de vários partidos. Mas devem obediência aos partidos no sentido em que o Partido Socialista... Não, porque nós não vamos tutelar aquilo que os variadores independentes vão fazer, eles vão fazer, que se eles nos pedirem orientações e ajuda vão-nos dar, mas eles têm toda a liberdade para governar a Câmara e nós temos confiança no grupo que foi escolhido.